Neste vídeo vou ensinar como pegar muitas estrelas de batalha rápido para desbloquear tudo do passe desta nova temporada 7 do Fortnite. Então fala brothers, aqui quem tá falando é o teu brother do Now1, já deixa o like e bora para as informações. Porque este novo mecanismo de estrelas está gerando bastante dúvida na comunidade. Mas claro que eu vou explicar como ele funciona e como você pegará todas as estrelas necessárias. Então antes da explicação, vamos falar agora como pegar estrelas de batalha rápido na temporada 7 do Fortnite. Que isso é muito importante. Tanto quanto você colocar na loja o código Now1 para ajudar o canal e os códigos secretos dos vídeos. Muito obrigado de coração mesmo pelo teu apoio irmão. Mas enfim, um dos métodos para pegar estrelas em abundância é comprando elas. Que para fazer isso, você precisa ir na tua aba do passe de batalha no jogo, apertar em compra e níveis, selecionar a quantidade que quiser com o preço dado e posteriormente confirmar a compra. Lembrando a vocês que sempre temos aquele desconto de comprar 25 níveis muito baratos se ainda não chegou no level 100. E para ele, em especifico, tem um truque muito bom. Mas você gostou dessa temporada irmão? Deixe aqui nos comentários se sim ou se não e o que gostaria de ver no futuro do jogo. Enfim, bora explicar o truque. Cada nível te garanta um total de 5 estrelas de batalha. Entre o nível 1 e o 100, temos o incremento da dificuldade de passar de um para o outro enquanto vamos upando. Por exemplo, a quantidade de XP que você precisa para passar do level 1 para o 2 é muito menor, mesmo do que a quantidade necessária para fazer o mesmo do level 10 até o 11. E isso só vai aumentando até o 100, que depois o mesmo reseta e tem a mesma característica do 101 até o 200. Então, como entendemos, passar do level 1 para o 2 é muito mais fácil do que, por exemplo, do 90 para o 91. Quando você já começa a temporada comprando aqueles 25 níveis em desconto, você perde justamente os mais fáceis a serem passados. Eu, por exemplo, no primeiro dia da temporada já tinha passado o level 30 sem comprar nenhuma categoria e somente fazendo as dicas de XP que trago aqui no canal. Então, o que você precisa fazer é primeiro upar os níveis fáceis e comprar o pacote de 25 quando pelo menos já tenha passado o level 30 ou 40 somente jogando. Mas lembre que quando chega no level 100, perde essa possibilidade de comprar níveis. E claro que comprar níveis não é a única forma de pegar mais estrelas que as outras pessoas. O que você precisa fazer é aprender como par de nível rápido com os vídeos de XP aqui do canal. Que hoje mesmo postei um de um novo truque de XP e tenho outros para postar. Então, depois deste vídeo, corre lá ver o que já postei e verifica se está inscrito com as notificações ativadas para não perder esses vídeos super importantes. A explicação das estrelas de batalha é que com elas você pode comprar itens das páginas do passe. E para desbloquear a próxima página, precisa comprar tudo da atual. Cada nível que você passa te garante 5 estrelas. E com isso também, teremos que chegar no level 200 e tanto nesta temporada. Para comprar as recompensas extras. Que só são desbloqueadas ao comprar a skin do Rick. Última do passe normal. Se está escutando minha voz agora, comenta. Quem usa o código Nauan é top. Para eu ver quem são os de verdade que estarei dando coração no comentário. Não saia do vídeo sem deixar o like e compartilhar ele. Que isso ajuda muito o canal. E como os vídeos aqui sempre te ajudam, dá aquela fortalecida, brother. Na tela agora tem outros vídeos super legais de Fortnite. Incluindo o de XP que postei hoje. Aperta para ver um deles que certeza que vai curtir. Dito isso, meu nome é Nauan. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!